E é, é melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é o caminho sem volta Você sabe prender minha boca Sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa Não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto eu balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Bota na pegada do gordinho vai E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser enganada Não combina com minha vida E o resto eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Com minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto eu balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara O melhor do Brasil é o seu natural E na vida eu faltei esse cara Obrigado.